É o chá de casa nova! Isso mesmo, Vini! Essa é a minha super novidade! A gente comprou uma casa hoje! Aê! Então tá na hora de dar o sub pra gente, hein? Pra gente poder comprar uns pisos, uns cimentos, umas areias, hein? Tá bom, hein? Tem que dar, tem que dar, tem que dar... Tem que dar um sub pra gente, umas coisinhas assim, hein? Isso mesmo, Azuri! A gente comprou uma casa! A gente financiou! A gente financiou! Pois é, o Kitsuguê a gente vai estar entregando ali a partir de 1º de janeiro! A gente conseguiu financiar a nossa casa! E é isso, galerinha! Estamos muito felizes, muito assustados, com muito medo! Sim! Mas muito felizes também! A gente conseguiu um subsídio, que não é mais do que a obrigação do Estado, porque era pra gente ter acesso à moradia sem passar por perrengue, porém, o Estado é incompetente e a gente precisa passar por perrengue pra ter acesso à moradia! Logo... Eita! Partida encontrada! Aí, ó! Obrigada pela inscrição! Isso mesmo! Ai, gente! Ah, que susto! Eu achei que eu tinha botado já o competitivo sem querer! Muito obrigada, amigo! Muito obrigada! Gente, eu tô falando alto, mas é porque eu tô muito animada, tô muito feliz! E eu tomei muito açúcar, uma coisa que eu não tava comendo muito, não girei uma quantidade de açúcar que eu não estou acostumada, então meu corpo tá uma coisa meio louca! Mas estou muito feliz! Gente, vocês não fazem ideia, tipo... Há quatro anos atrás, quando a gente se casou, a gente se casou em abril de 2019, na real, então ainda não tem quatro anos, vamos fazer três anos. Há três anos atrás, quando a gente se casou, a nossa situação era a seguinte, a gente não tinha dinheiro pra nada. A gente se casou, foi uma coisa assim, a gente se amava muito, a gente se ama muito, e aí a gente pensou, a gente precisa casar, porque a gente tava morando em cidades diferentes, com vidas completamente diferentes, a gente se amava muito. Mas, pra vocês terem ideia dessa situação financeira, o cartório, simplesmente, disse assim pra gente, nossa, vocês são tão pobres, que a gente nem vai cobrar de vocês a taxa pra casar, e a taxa era, tipo, setenta, oitenta reais na época. Então, é isso. Esse era o nosso nível financeiro. Não que hoje, a gente seja num lugar confortável, em que a gente pode simplesmente fazer nada, ficar de pernas pro ar, pipipopopo, mas, a gente tá num lugar muito melhor do que a gente já esteve. São só baterias. E eu preciso de recarga. É o símbolo disso, não sei o que. Lúten. Sem prisioneiros. Não é uma coisa que a gente vai fazer... Ai, vai ser super simples, e a gente não está abrindo mão de nada. Graze Morda. pra poder ter essa casa. Não, a gente tá abrindo mão de algumas coisas, obviamente. A gente vai ser no sacrifício. Vai ser no sacrifício, tá? A gente vai morar num lugar muito ruim no próximo ano. Pra poder ter essa casa. Mas a gente vai conseguir fazer. Entendeu? E é uma conquista que a gente precisa comemorar. Ok? A gente precisa, precisa, a gente precisa, e é isso. E eu tô muito feliz aí. Pois é, Lula mal ganhou, e a gente já conseguiu comprar a casa, gente. Você tem noção? Ai, gente, muito obrigada, de verdade. Obrigada por vocês comemorarem junto com a gente. Obrigada pela felicidade junto. E aí é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada pra todo mundo. E... Continuem, sigam o exemplo divino. E continuem dando sub pra gente, que a gente vai precisar de todo e qualquer dinheiro extra. Beleza? A gente, a gente comprou uma casa, que a gente vai receber ela de uma forma que a gente não vai poder morar. E aí a gente vai precisar reformar essa casa. Ui! Gente, peraí que os fios estão todos embalados aqui. Pronto. Opa! Tomei o tirão na cabeça. Enfim, galera, é isso. Estou extremamente animada. E... A gente teve vários altos e baixos aí. Ai, coração. Nesse processo. Teve uma hora que... Inclusive, Vini sabe. Pode fazer o pico sem mil. Você paga quase minha casa inteira. É... É... Teve um momento que eu achei que não ia dar certo, porque a caixa não autorizava e faltou documento e um monte de coisa. Documento que a gente não sabia como arranjava. A maior confusão. E aí... Gente, eu tô indo pessimamente mal nesse mata-mata, tá? Que eu não tô prestando atenção em porra nenhuma. E aí... É isso. O Vini... Não é pro pix do Vini, não. É pro meu pix. Ou de nilo, né? Fica aí, ó. Mas, enfim. Fora de brincadeira, é isso. Agora, a gente vai ter que trabalhar um pouco mais. Tá um sapaquinho mais. Ui! Gente, dois é sacanagem, né? Não resista. Gente, errei todos os tiros. Tá normal o quê, amigo? Você tá dizendo que eu jogo mal? Ai. A gente só mata em nove. Olá, Vini! Estou aqui. Ui! Morrendo. E errando tiro, como sempre. Inseto. Tá porra, que susto. Estou em último lugar. Não é o quê, Asuri? Não é o quê? Ui! Filha da puta! Gente, onze de vida. Vou morrer aqui agora. Morri. Ai, gente, é isso. Agora a gente tem um cantinho. Que, assim, na verdade, verdadeira, esse cantinho só vai ser entregue em abril... Não. Maio de 2024. E depois que for entregue, a gente vai ter que fazer algumas... Né? Como eu falei pra vocês, a gente vai precisar reformar. depois que for entregue. Então a gente só vai poder morar nessa casa em 2025. Sendo realista em 2025. Mas é o tempo também que a gente vai precisar juntar... Ai! Meu Deus. Pra poder reformar. E aí... Tchau.